Nesse sentido, se os senhores e outros generais escaparam da anistia que teve pós-ditadura militar, tenho certeza que não vão escapar agora. Porque se há justiça no Brasil, e se de fato houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final dessa CPMI. Porque tudo tem apontado... Presidente, aí temos que fazer o mesmo tratamento do senador Rogério. Ah, presidente, são ofensas reiteradas ao depoente. Não teve ofensa, não. O senador não pode interromper assim a deputada, não. A deputada está falando, e eu peço a todos que respeitem a palavra da deputada. Todo mundo fala o que quiser e responde pelo que está falando. Por favor, deputado. Então, se houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final dessa CPMI? Porque tudo tem apontado, tudo tem apontado. O senhor respeite a minha fala, o senhor respeite a minha fala, e não há asneira nenhuma aqui. Deputada Abílio, eu estou lhe chamando a atenção pela primeira vez. Pode me chamar a atenção, presidente. Pode não. Vamos embora. Pode conseguir, deputada. Se a vossa excelência continuar nesse ritmo, eu vou providenciar que a vossa excelência vai sair do recinto agora. Vossa excelência, eu solicito a segurança que retira o deputado Abílio do plenário. Está suspenso a reunião e o deputado Abílio vai ser retirado do plenário. Seu presidente, seu presidente. Solicito a segurança que retira o deputado do plenário. O senhor, pelo rendimento, a gente tem que só aprender e esperar ele sair. Pode interromper o senhor. 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 Solicita a minha saída aí. Solicita. Chega dessa palhaçada. Toda vez essa... Toda vez essa ameaça e deixe o deputado por dar crime. Solicita a saída. Aqui vocês estão simplesmente já julgando e condenando. Você está julgando o crime. A polêmica de testemunha vai ser imprensa. A orientação da mesa é que, em caso de recusa do deputado se retirar do plenário, o presidente suspenderá a sessão, que será reaberta até que obedecida a determinação. Sendo assim, eu peço à deputada Duda que compreenda. Eu vou interromper a sua fala. Está suspensa a sessão e nós retomaremos assim que o deputado se retirar. Caso não se retire, na próxima sessão não entrará nesse plenário. Só se eu for mesmo. Só se eu for mesmo, eu entro. Está suspensa a sessão. Vou pegá-lo. Está suspensa a sessão. Obrigado.